Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos no nosso evento ligado ao KITFUS, ao Fórum das Oportunidades da Aliança Francesa, das Alianças Francesas do Brasil. Eu sou a Suzana, eu sou a diretora pedagógica da Aliança Francesa de São Paulo e estou hoje com uma convidada especial, que é a Nájula Veloso, a representante da FAO ONU Brasil. Antes de começarmos o nosso evento, eu queria contextualizar um pouquinho este webinar, que na verdade se enquadra no âmbito de um projeto nacional das Alianças Francesas do Brasil, para tratar do francês como oportunidade profissional, e hoje o webinar, ele entra no âmbito do Dia Internacional da Gastronomia Sustentável, que é celebrada a cada ano, dia 18 de junho, e que é um dia internacional que foi instaurado, lançado pela ONU. Hoje se trata do lançamento do nosso, de um mês, na verdade, um mês de eventos ligados à gastronomia sustentável. Temos o webinar que acontece hoje das 19h às 20h de São Paulo, e vamos ter três ateliês pedagógico-culturais ao longo do mês, começando na próxima semana, dia 10, depois no dia 17 e no dia 24 de junho. Ateliês de duas horas, com inscrição prévia, vocês podem encontrar todas as informações nas nossas redes sociais. Para começar, então, vou apresentar um pouquinho a nossa convidada de hoje à noite, Najla Veloso, que é educadora e coordenadora do projeto Consolidação de Programas de Alimentação Escolar da América Latina e do Caribe, do Programa de Cooperação Internacional Brasil-FAL. O projeto, para relembrar, é uma aliança do governo brasileiro, através da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAL. A Najla, hoje, vai falar sobre alimentação escolar como ponto de partida para garantir o direito humano à alimentação adequada. Vamos ter uma fala de mais ou menos 45 minutos, e depois vamos poder abrir para perguntas. Então, não hesitem em fazer perguntas no chat do YouTube, que vamos ler essas perguntas no final, ou tirar as dúvidas, se tiver, e a Najla poderá responder. Lembramos também que esse vídeo, essa gravação, ficará aqui mesmo no canal YouTube das Alianças Francesas do Brasil. Muito obrigada, Najla, por estar presente, e, sem mais, vou ceder a palavra a você. Eu que agradeço, Suzana, agradeço a Aliança Francesa de São Paulo, Aliança Francesa do Brasil, em nome da FAO, da Cooperação Internacional Brasil-FAO, e venho aqui com muito prazer dizer que, assim, eu não sou representante da FAO, nós temos uma figura que é o representante do organismo no país, no nosso caso é o senhor Rafael Zavala. Eu estou aqui representando, então, essa cooperação que existe entre o Brasil e a FAO para abordar, para trabalhar países da América Latina e Caribe no tema alimentação escolar. E eu quero parabenizar vocês pela escolha do tema, porque realmente é um tema importante, tem uma repercussão e uma transversalidade muito grande, desse diálogo sobre gastronomia, e eu quero poder um pouco falar como é que eu vejo a correlação entre gastronomia sustentável e alimentação escolar, que é o tema que nós trabalhamos. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides para mostrar imagens, coisas que eu tenho certeza que muita gente que nos ouve vai voltar um pouco na sua história, na sua memória afetiva lá da escola, principalmente quem vem da escola pública, que alimentou na escola. E eu, particularmente, sou uma fã desse programa desde antes de saber que ele era um programa, desde antes de entender sobre tudo isso, eu já era aluna da escola pública, já me alimentava lá e comia sempre muitas vezes e de tudo que oferecia, e sempre achei que foi uma... era uma ação, era um benefício, era uma coisa que o governo nos dava, e hoje eu já consigo perceber, depois de todas essas décadas aí, que é uma política, uma política desenvolvida, oferecida pelo Estado, com os nossos recursos públicos, portanto, é uma devolução que o Estado faz daquilo que nós todos investimos, em favor da qualidade da educação, da saúde e da promoção da segurança alimentar e nutricional. Eu vou compartilhar, então, alguns slides aqui para a gente ir vendo junto como é que essa coisa funciona. Eu acho que vocês estão vendo bem? Sim? Já? Ok? Então, agradecendo a vocês mais uma vez, eu quero dizer que a FAO e a Cooperação Brasil-FAO estamos sempre por discutir esse tema com muito prazer. Nosso projeto, como você mencionou, ele foca exatamente consolidar os programas de alimentação escolar da América Latina e Caribe. Como é isso? Como é consolidar uma política de outros países? Desde muitos anos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileira, Exatamente há 67 anos de experiência, ele vem sendo um programa muito visto internacionalmente. E por quê? Muitos brasileiros nem sabem, mas tem muito que se orgulhar desse programa, porque ele é um, se não o único, um dos únicos no mundo que oferece alimentação escolar para todos os estudantes da escola pública desse país. Então, nós temos cerca de 41 milhões de estudantes. De zero anos a 80, quem estiver na escola, seja educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, turno contra turno, o período em que o estudante estiver na escola, ele tem direito à alimentação escolar garantido por lei desde 2009. Então, a partir dessa universalidade, da qualidade do que se oferece, porque uma coisa é eu estar na escola e ter direito a comer, mas comer o quê? O programa se chama Nacional, que é para todos, é em nível nacional, são 5.570 municípios brasileiros, e os 26 estados mais o Distrito Federal, ou seja, 27 unidades federadas, que estão vinculados e operam este programa em regime colaborativo. Então, desde que a lei foi formulada, muitos países quiseram conhecer o que é isso, como funciona essa oferta de alimentação. Até porque, como eu estava comentando, além de ser universal, o programa também tem uma qualidade da qualidade do alimento muito grande. É um programa que tem resoluções, que tem normativas, que definem o que deve ser oferecido na escola. Não é qualquer coisa. Não é um copo de leite com biscoito. É uma alimentação adequada, que deve ser variada, que deve ser regionalizada, que deve ser saborosa, que deve ter uma combinação de nutrientes necessários para as faixas etárias, que o programa tem, e que deve ter, inclusive, produtos frescos, saudáveis, vindo da agricultura familiar. Então, o que eu posso dizer que a cooperação internacional, que eu tenho prazer de coordenar e acompanhar hoje aqui, desde a FAO, no Brasil, é que este é um programa que vem modificando o tema alimentação escolar na região. Vem fazendo conceitos novos. Nós tínhamos uma ideia de alimentação escolar, eu diria que antes de 2009, antes das ações que nós desenvolvemos, uma visão de que a alimentação escolar é uma política de proteção social para vulneráveis. Ou seja, quem estava passando fome na escola tinha direito a comer alguma coisa. E a lei do Brasil, ela disse que não, que este não é um programa para vulneráveis. Este é um programa para todos no marco do direito humano à alimentação adequada que todos têm no período em que estão na escola. Portanto, pobres e ricos, gordos e magros, do Sul e do Norte, religiosos e não religiosos, qualquer etnia, qualquer raça, qualquer situação econômica, todos temos direito a comer na escola, desde que matriculados na educação pública brasileira. E esse programa vem movimentando esse diálogo nessa região, trazendo, inclusive, essa questão da necessidade de ser pensado como um programa de alimentação, não de merenda, não de vaso de leite, como eles chamam na região aqui, vaso de leite, é um copo de leite, é um programa mais completo, um programa que se caracteriza por uma alimentação especialmente saudável e adequada dentro da escola. Muito bem, no marco desse programa que, além dessas características, tem outras, que eu vou comentar com vocês aqui ao longo dessa apresentação. Não é só um programa universal, não é só um programa que se preocupa com a qualidade do que se oferece, mas é também um programa que se preocupa com as questões mais detalhadas relacionadas a como o indivíduo se relaciona com esse alimento que ele recebe na escola. Para isso desenvolve, assim como o eixo de acesso ao alimento, o eixo de ações de educação alimentar e nutricional. Ou seja, não basta oferecer a comida, senão que educar este público para que entenda o que está comendo, por que está comendo, de onde vem o que está comendo, quem plantou, quem regou, quem cuidou, quanto custa, qual é a cadeia produtiva para esse feijão que você está vendo aí nesse prato, esse chuchu que você está vendo aí. Para isso chegar aí nesse prato, houve todo um movimento, todo um sistema, que nós chamamos de sistema alimentar, uma cadeia produtiva para fazer chegar e isso tudo é tema que nós chamamos de ações, diálogos para educação alimentar e nutricional das pessoas. Que faz muita falta, né, Suzana? Porque eu, por exemplo, nunca, eu vim conhecer algumas informações básicas sobre o alimento aqui já adulta, trabalhando, inclusive, com a FNDE, aprendendo lá com as nutricionistas, porque realmente não fazia parte do meu mundo dialogar, por exemplo, que macarrão comido junto com arroz é um montante, talvez, exacerbado de carboidrato, então eu não sabia isso. Eu não sabia, por exemplo, questões que eu sei hoje relacionadas à composição dos alimentos, a questão de ter muito sódio, muito sal, muito açúcar, muito óleo, de ter compostos químicos, de ter conservantes, enfim, essas informações que na minha geração, por exemplo, elas passaram muito, eu diria que passaram até batidas, não tão só superficiais, mas passaram, e que hoje, essa nossa geração, você, por exemplo, está tendo a oportunidade de dialogar com os estudantes da Aliança Francesa, um tema como esse que é a questão da gastronomia sustentável, que passa por tudo isso que eu estou falando aqui. Mas, enfim, dizer para vocês que brasileiros temos muito que nos orgulhar desse programa que vem fazendo, desde 2009, história na América Latina e Caribe, não só com a FAO, não só nessa região, mas também na Ásia, na África, com outros programas, como o Programa Mundial de Alimentos, e outros colegas também das Nações Unidas, como o FIDA, que nos ajudam no diálogo, especialmente sobre a agricultura. Então, trabalhamos com essa cooperação e o nosso alvo é uma alimentação escolar sustentável. E aqui, eu acho que vale a pena chamar a atenção para a palavra sustentabilidade, sustentável, que muitas vezes a gente acha que tem só a ver com ecologia, com agroecologia, com o tema do ambiente. e, na verdade, o conceito de sustentabilidade que nós adotamos aqui é o mesmo que se adota quando fala dos objetivos de desenvolvimento sustentável, no sentido de uma sustentabilidade que tem a ver com permanência, nós estamos falando de algo que permanece, que não começa hoje e termina amanhã, que tem a ver com inclusão, com a generalidade das pessoas, a diversidade, que tem a ver com trazer as pessoas para dentro do direito e que tem a ver também com a questão social, é a questão de cada vez mais cidadãos terem direito a políticas que os abrangem, que os alcancem e que favoreçam a qualidade de vida deles. É nesse sentido que é o sustentável também com grande compromisso com as questões ambientais. Enfim, ampliar a sustentabilidade para além do ambiente, dizendo que tem a ver com permanência, tem a ver com direito, tem a ver com inclusão social. Depois, dizer para vocês que um grande mote que eu vejo tanto da alimentação escolar quanto do debate que se faz sobre gastronomia sustentável é esse enfoque do direito humano à alimentação adequada que todos temos. Aqui nós temos um meninozinho lá de República Dominicana e as meninas aqui do Brasil. todos temos direito a uma alimentação adequada. Todos os países que firmaram acordos para isso têm esse compromisso de garantir que dentro da escola se tenha uma alimentação condizente, não só com as condições e necessidades nutricionais, mas que também esteja bastante relacionado com as questões culturais e daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, dos alimentos, da regionalidade, de tudo isso que nós temos aí à disposição do nosso diálogo de hoje. Bem, esse é o típico prato brasileiro, nas escolas públicas servidas quase sempre nesse pratinho azul, mas a gente hoje já dialoga sobre o prato de vidro, o garfo e a faca para que cada vez mais nós construamos hábitos alimentares saudáveis, sabendo escolher isso que nós chamamos aí, que o guia alimentar brasileiro chama de comida de verdade. que é essa composição tão típica nossa, não é? Do arroz e feijão, que eu morro de saudade quando vou para outros países, fico lembrando ali, falando, meu Deus, que falta faz um arrozinho misturado com feijão, talvez um ouro com tomate, uma carne, uma alface, sabe? Essas coisas que nós brasileiros acostumamos tanto a ter na nossa mesa, faz parte, inclusive, eu acho, da nossa genética já. e que dentro da escola pode chegar, pode existir, desde que os programas de alimentação escolar, isso aí é um caso de Santa Lúcia, que é uma ilha caribenha, desde que os programas de alimentação escolar sejam organizados como política pública para garantir alimentação saudável, regional, local, biodiversa, e que esteja dentro do sabor e do paladar e da cultura de cada escola e de cada estudante. É muito importante pensar o programa como parte de uma política, porque se não existe na política, não vai existir. Os governos, os estados não desenvolvem nenhuma ação que não seja no marco da política. Quando fazem no campo de programas e projetos passageiros, muda o governo, acaba com tudo. Então, quando a gente cria a institucionalidade pode chamar um programa de programa nacional, que tem um marco legal, que tem recurso para se estabelecer todos os anos, a gente diz que isso também é mecanismo de sustentabilidade e que essa organização é que vai garantir que os estudantes cheguem na escola e, no caso do Brasil, nós temos 200 dias letivos, esses 41 milhões podem comer nesses 200 dias letivos manhã, tarde e noite. imagina a rede de pessoas envolvida nesse programa no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, são 250 mil escolas, mais de 8 mil nutricionistas, eu diria hoje para você que a gente deve ter uma média de 30 a 40 mil cozinheiros contratados pelos municípios, não são mães, pais voluntários, nós temos milhares de conselheiros da alimentação escolar, milhares de docentes, milhares de coordenadores de programa nos 5.570 municípios e 27 unidades federadas. Veja bem, é muita coisa, é muita gente e é muito interessante. E aqui, voltando um pouco para a questão das ações de educação alimentar e nutricional, você imagina que a escola pode ser um lugar super gostoso, super light, super agradável, é um espaço também fitness, um espaço de dialogar sobre tudo isso, desde a primeira infância, desde os meninos de zero anos até os adultos, cada um dentro do seu nível maturacional, dialogando sobre essa questão do alimento, que é tão rica, faz parte de nós, você imagina que, eu brinco sempre assim, que até em termo, hoje a gente come, de tanto que a questão do comer, o ato de comer, ele nos junta, ele nos organiza, eu tenho um colega que fala que a palavra companheiro vem da origem compane, compane, ou seja, com pão, a comida nos junta, a comida tem esse elemento de sociabilidade humana, de integração, de articulação, e eu penso assim, que é tão interessante que o casamento tem comida, o batismo, o batizado tem comida, qualquer coisa que você faça tem comida, você quer comemorar o aniversário de alguém, vamos comer, porque essa questão do alimento é muito importante na nossa constituição como ser humano e também na nossa constituição como indivíduo na sociedade, ela nos une, e isso serve, como eu disse, para discutir várias coisas, para provocar que os alunos desenvolvam sua oralidade, expliquem questões, aprendam, façam, aí são produtos preparados por eles, usem as cozinhas experimentais, aprendam essas questões básicas da beleza da comida, do sabor, da composição nutricional, questões relacionadas que eu vejo muito, muito, muito importantes, vinculadas à nossa regionalidade alimentar, aquilo que é da nossa constituição local comer, então eu acho muito importante pensar que as ações de educação alimentar vão formar pessoas com um caráter e com uma possibilidade de eleger uma alimentação mais saudável e sustentável muito maior do que daqueles como eu que não tivemos essa oportunidade na escola. E um outro tema muito rico para nós e caro são as hortas escolares, que são espaços mágicos mesmo de você levar o estudante a pensar na mãe terra, no que ele produz, de onde vem o que ele come, quanto tempo leva essa alface que está aí nessa foto tão linda lá de Costa Rica, quanto tempo levou essa alface para chegar a esse tamanho a ponto de daqui a pouquinho já poder ser colhida e qual é a cadeia que faz com que essa alface daqui a pouco vai chegar ao prato de alguém e isso serve para homens, para mulheres, para qualquer idade porque a horta escolar ela se adapta, se você não pode agachar você faz em canteiro elevado, na parede, no apartamento, na casa, na escola grande, na escola pequena, ela na verdade é uma derivação da agricultura familiar. A gente tem imagens maravilhosas de tudo que é lá do país, essa imagem aqui mesmo, ela é daqui de Formosa e essa outra é lá de Santa, não, essa daqui é de Jamaica, essa azulzinha é das meninas e aí você vê que é um diálogo que cabe em qualquer parte do planeta e qualquer idioma, eu diria que não existe diferença entre nós em termos regionais, em termos de idioma, em termos culturais, quando nós falamos de comer. Bem, e um outro tema muito rico e caro para nós aqui no Brasil, e isso também tem a ver com gastronomia sustentável, é a questão de que a nossa lei de alimentação escolar, ela, no seu artigo 14, ela define que dos recursos que o FNDR repassar aos municípios e às secretarias estaduais de educação, 30% ao menos tem que ser para aplicar em compra de produtos originados da agricultura familiar, ou seja, está aqui na lei que nós temos chance de comer esse coentro, essa salsa, alface, tomate, ovos, frango, polpa de fruta, várias coisas, batata, enfim, nós temos chances de comer comida saudável na escola a partir dessa lógica, dessa definição legal de que é possível comprar da agricultura familiar local. E por que tem que ser da agricultura familiar local, você pode me perguntar? Porque não existe a possibilidade de você lidar com o alimento desse nível de perecibilidade, os alimentos se perdem muito rápido, basta a gente olhar para a nossa geladeira, você tem que saber comprar na quantidade para você não jogar seu maço de couve fora. Então, esses alimentos são muito perecíveis, eles só podem ser comercializados num circuito curto, perto, não dá para comprar aqui em Brasília, por exemplo, para eu comer tomate hoje, o meu tomate chegar lá de Santa Catarina, quando ele chegar aqui já está podro, eu não posso mais consumir. Tem que ser daquilo que a gente chama de circuito de comercialização curta. Além de tudo, isso além de ser mais barato do ponto de vista econômico, ainda preserva os nutrientes do alimento, esse circuito curto aí. Além de tudo isso, além de poder o aluno, o estudante, comer na escola, toda essa variedade, essa cor, esse sabor, produtos da terra, porque um elemento importante, quando a gente fala também da agricultura familiar, é a vinculação com os alimentos da biodiversidade regional. Então, por exemplo, eu posso comprar lá no Pará açaí dos agricultores familiares, eu posso comprar, estava vindo um dia desse, que eu estava em Maceió, as inovações que as cozinheiras fazem, já estão introduzindo o licuri, que é o coquinho deles lá dentro da alimentação escolar. Então, todos esses produtos aqui no DF, eu imagino que daqui a pouco a gente pode incluir, quem sabe, até o piqui, né, dentro da... Porque, na verdade, quando eu trago todos esses elementos, as plantas, né, que não são conhecidas como comestíveis, são plantas não convencionalmente conhecidas como comestíveis, podem participar desse debate, enfim, a toda uma gama, um leque de oportunidades que a agricultura familiar traz para diversificar o produto, o alimento oferecido na escola. Que tem também, por sua vez, a ver com a qualidade do uso, do consumo disso, no que significa, por exemplo, o aproveitamento total dos alimentos. Quando você trabalha com as cozinheiras, elas já vão poder pensar em que o talo do brócolis por exemplo, é também o alimento que pode ser consumido. A casca da abóbora, por exemplo, a semente da abóbora, que tudo isso que a gente tem aí, é que muitas vezes a gente joga fora, pode servir como alimento com muito sabor, muitos deles com muitas proteínas, muitos nutrientes interessantes e que podem contribuir aí, inclusive, nesse diálogo que daqui a pouco eu vou fazer com vocês, que é sobre a questão das perdas e desperdícios de alimentos, que também é um tema muito caro, tanto para a gastronomia quanto para a alimentação escolar. Dizer que a alimentação escolar é tão importante que, inclusive, na pandemia, os países, especialmente o Brasil, houve uma mobilização tão grande, inclusive legal para transformar a lei de alimentação escolar para que pudesse chegar essa comida lá nos rincões mais longíquos do nosso país, chega de búfala, chega de barco, chega de bicicleta, chega de tudo que é jeito, mostrando que não há barreiras para uma política sustentável, como alimentação escolar. Chegou de helicóptero, de tudo que é jeito, com o apoio do Exército, mas chegou, e não só no Brasil, em mais 14 países aqui da nossa região. E aí vocês podem ver nessas cestas, inclusive com banana, que é um produto florescível, mandioca, originado da agricultura familiar. Olha que bonito. Isso aqui é uma realidade, isso aconteceu, nós temos experiências riquíssimas dessas entregas de alimentos, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, só na nossa região nós temos cerca de 87 milhões de estudantes, dos quais 41 milhões são nossos irmãos brasileiros, e que desses 87 milhões, cerca de 10 milhões têm na escola a única ou a principal refeição do dia. Ou seja, nós estamos falando de uma entrega para famílias que dependem muitas vezes desse alimento para garantir o mínimo do requerimento nutricional diário. Isso aqui, isso aqui em outros, são países nossos, aqui é São Vincent e Granadinas, se não me engano, e esse daqui é Guatemala. Olha para vocês verem, Peru, desculpa, Paliado, olha para vocês verem como a cultura também é diferente, a cultura das roupas, tudo isso, e a cultura alimentar é muito específica de cada país, mas nos une o ato de que todos nós gostamos de comer na escola. E por que é importante ter política pública voltada para a alimentação escolar? Para mim, tem muito a ver com esse diálogo da gastronomia sustentável com relação ao consumo de alimentos sazonais, alimentos locais, porque o cardápio que é feito pelo nutricionista na alimentação escolar, ele dialoga muito com aquilo que é produzido naquele momento, porque o cardápio e a gastronomia são quase irmãos, assim, eles são muito voltados para a questão da cultura, para a questão da educação, para a questão da economia, da saúde e também do ambiente. Quando você compra o produto da época, além de você comprar um produto mais barato, você está evitando o desperdício daquele produto, não é? Então, isso tudo é uma cadeia longa, larga, cheia de interlocuções, eu diria que se a gente olhasse assim, são neurônios que se cruzam por todos os lados e uma coisa tem a ver com a outra e todos esses diálogos que nós estamos fazendo aqui vão convergir para uma questão que é matar a fome das pessoas, garantir saúde, uma alimentação saudável e adequada, preservar a economia, a regionalidade dos alimentos, salvar a economia local com a compra da agricultura familiar, muitas vezes, e ainda impedir as perdas e desperdícios de alimentos. Então, muitos temas conectados que, de alguma forma, vão todos convergir na formação humana, porque, olha, tem aluno que fala para nós, professora, eu nunca comi isso, essa beterraba, eu nunca comi isso na minha casa. Aí, às vezes, rejeita no início, mas aí você vai, vai insistindo, aí você, por outro lado, na sala de aula, você vai dialogando sobre a beterraba, a importância dela, as formas de fazer beterraba, de onde vem, a origem, né, da beterraba, tudo isso vai trazendo uma construção cognitiva, né, de conhecimentos que vai modificando esse gosto das pessoas e que vai permitindo a elas ter o acesso. E muitos experimentam e gostam e chegam em casa e falam com os pais, olha, eu aprendi a gostar de beterraba. Então, é uma coisa que a formação humana dentro da escola, ela não é só daquele ser humano que está ali naquele momento, mas chega até a família e eu ouso dizer para você com muita tranquilidade que chega até a próxima geração. Porque quando você está educando um adolescente para comer beterraba e ele aprende a comer, ele provavelmente vai ser o pai e a mãe da próxima geração e vai levar a beterraba para dentro da sua casa desde o primeiro momento, claro, que ele e a condição econômica dele permitiu. E aí tem a questão da biodiversidade que eu já comentei um pouco, que é valorizar nosso pertencimento, nossa geografia, a minha identidade cultural, aquilo que eu aprendi ser aqui no meu espaço, eu sou daqui do DF e eu tenho uma coisa muito forte aqui, eu viajo muito, ando muito, conheço muitos países, mas eu tenho um sentimento de pertença muito grande com a minha regionalidade aqui. Eu gosto do meu pequi, eu gosto do arroz e feijão, eu gosto da salada de alface com tomate, do jeito que a gente corta, com repolho, com couve, eu gosto do sabor, das cores do meu país, da minha região, da minha comida, a ponto assim de que quando eu penso em me mudar daqui, eu falo, meu Deus, mas será que eu vou gostar da comida? Porque a nossa formação humana tem a ver com esse pertencimento geográfico, nosso, e isso é muito importante, parem para pensar que a sua cultura alimentar ela define muito de quem você é, define muito dos seus gostos, define muito da sua relação social, então é muito interessante você pensar nisso, e que tem a ver com o sistema alimentar, que a gente tem uma política macro, um sistema alimentar macro altamente convencional e altamente excludente, eu diria que ele hoje consegue garantir no mundo que mais de 830 milhões de pessoas sintam fome, e também ele é bastante oneroso, ele permite que a gente contabilize 931 milhões de toneladas de alimentos que vão por lixo, dos quais 17% estima-se que são produzidos, dos alimentos que são produzidos vão embora, vão embora, e que muito desse desperdício passa por nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, pelos nossos restaurantes, passa para o processo que além, depois do que se compra, que tem também um desperdício que ele é uma perda, que é bem anterior, que é a perda do processo produtivo, a gente chama de perda, então até onde se plantou e colheu e armazenou e guardou na caixa e lavou e não sei o que, até a hora que vende no mercado, tudo isso que se perde é perda, chegou no mercado, alguém comprou, daí para frente a gente já chama de desperdício e o que acontece nas nossas casas, no restaurante, no hospital, na escola, é desperdício e são 931 milhões de toneladas entre perdas e desperdício na nossa região, é muito, principalmente quando você convive fome, um desperdício de alimento, é uma equação que não fecha, uma matemática que nos deixa pensando, meu Deus, por que isso? O que falta? Falta modificar esse sistema alimentar convencional excludente que está aí e falta isso que a gente está fazendo aqui, dialogar sobre a cadeia produtiva, porque se você for bem pensar, esse prato, esse tomate que esse moço está pesando para entregar na escola, ele é um tomate que ele não começa a ir, ele começa na semente, a cadeia produtiva da gastronomia, tanto quanto a alimentação escolar, é uma cadeia longa, a qualidade da semente vai interferir no produto, você vê que aí tem várias questões de transgênicos, de agrotóxicos, começa tudo muito lá, começa tudo muito antes, começa no planejamento da quantidade disso, passa pela forma que vai ser semeado, pela forma que vai ser regado, pela forma que vai ser colhido, pela forma que vai ser guardado, armazenado, pela forma que vai ser vendido, pela rota da alimentação, quantos quilômetros esse alimento vai rodar para poder chegar lá na escola, ou no mercado, no destino dele, e depois disso, vem a questão do comércio, comercialização, por quem que ele vai ser comprado, a quem ele vai ser vendido, depois vem a questão do consumo, primeiro da preparação, quem vai preparar, como vai preparar, a forma de preparar tem a ver? Tem, se eu fizer uma comida salgada, o que vai acontecer com ela? Provavelmente, vai toda para o lixo, se eu fizer uma comida cheia de óleo demais, pode fazer mal para as pessoas, também não vai ser bem consumida, então, o preparo, se eu fizer uma comida num restaurante, principalmente, self-service, aí aquela comida está feia, se eu não gostei, achei aquele feijão assim, assado, e tal, a tendência de rejeição também vai gerar desperdício, então, tudo nessa cadeia tem a ver, estou falando aqui do preparo, depois vem a questão do consumo, quem é o consumidor? Na escola é o estudante, na nossa família somos nós, e aí, a gente consome bem, põe o tanto de comida que a gente come, a gente prepara a comida que a gente gosta, será que a gente faz a comida adequada para cada momento? Por exemplo, hoje, eu sei aqui na minha casa que não adianta eu preparar uma janta, um jantar, as pessoas não jantam, as pessoas gostam de lanchar, então, faz parte da cadeia aqui, então, eu não vou fazer comida que eu sei que eu não vou usar, tudo isso tem a ver com consumo, com perda de desperdícios, com seleção, com escolha, e que lá na escola é a mesma coisa, se o nutricionista não pensar tudo isso, ele também joga muita comida fora, e que é recurso, é água, não é? É gás, então, tudo isso tem a ver com o que nós fazemos, com os nossos recursos hídricos, com os nossos recursos ambientais, com aquilo que a gente para para sentar, para preparar, e depois para para comer. Além disso, ainda tem a questão do que a gente faz com descarte, o que é que eu faço com a caixa de leite, o que é que eu faço com aquela caixinha de tetapark de leite que a gente compra, o que é que a gente faz com aquilo, a gente joga onde? Com vidros, com latas, como é que é isso? A gente recicla, a gente reusa, a gente revende, então, tem todo um diálogo ambiental também sobre o pós-consumo. E aí, eu queria chamar a atenção para todo mundo que está escutando aqui, que essa questão do saber ir ao mercado, para a nossa casa e para o nutricionista que prepara uma tonelada de comida ao ano na escola, tem a ver com o cardápio, com o menu, com a quantidade, com a forma que eu compro, com a forma como eu armazeno, o tipo de alimento que eu vou comprar, se ele é da época, se ele não é de época, se ele é mais caro, se ele é mais barato, a quantidade, eu tenho que ter um nutricionista dentro de mim, dizendo assim, olha, se eu não como uma cabeça de repolho todinha durante a semana, por que eu vou comprar? Vou comprar só a metade. Se eu não vou consumir uma melancia inteira, eu vou comprar. Tudo isso faz parte desse diálogo de sustentabilidade que nós estamos fazendo aqui. E essa compra da agricultura familiar, eu queria dizer para vocês que é outro orgulho brasileiro nosso, que nós somos os inovadores dessa tecnologia social, eu diria assim, porque faz com que nós tenhamos dentro da escola o melhor da terra e, às vezes, orgânico, gente, às vezes, com produtos completamente diferentes daqueles que a gente tinha o costume de comer na escola, das almôndas, das industrializadas. Às vezes, a gente comia, eu mesma já comi sardinha enlatada. Ainda hoje, em alguns países, ilhas, a gente vê comprando importantes sardinhas dos Estados Unidos para oferecer nas ilhas. É uma loucura. E com a agricultura familiar, além de permitir ingressos, porque vocês sabem que a pobreza tem endereço no nosso país, ela mora na zona rural. Além de você permitir ingressos para essas famílias, desenvolvimento dos filhos dessa família, o associativismo, o cooperativismo, você ainda afeta uma outra questão muito importante. Tem muitas mulheres que são chefes dessas cooperativas. São as mães que sustentam a casa, a família, muitas vezes, sozinhas. E a gente está ali gerando para elas renda e que é um recurso do Estado voltando para o território, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas e melhorando o consumo de alimento para os nossos estudantes. É o enfrentamento da pobreza rural, ao mesmo tempo, que permite, que mostra, tão transversal é uma política de alimentação escolar. Olha, ela dialoga com a agricultura, com a saúde. Imagina, o que você come é tudo o que você é no mundo em termos de saúde. Favorece, por exemplo, que o estudante que está dentro da sala de aula, que vá ter acesso a esses alimentos, não durma, porque eu sou professora, com 18 anos eu alfabetizava uma turma e eu era impressionada, eu falava, nossa, esses meninos não querem nada, são apáticos, olha os meninos dormem na sala de aula. Que ignorância, ignorância no verdadeiro sentido da palavra, de ignorar, de fato, as reais causas, que, na verdade, muitos dos comportamentos dos estudantes, aqueles meninos elétricos que a gente tem ali, que pode ser acesso de açúcar. Quando você tem um menino dormindo na sala de aula, pode ser baixa de glicose, pode ser anemia, pode ser tanta coisa. E nós temos no mundo hoje, por isso que a gastronomia é um tema muito importante a ser discutido, mais uma vez, eu parabenizo vocês e todos que nos ouvem por estar atentos a essa questão de que o que se come tem a ver com o número de mortes que nós temos no mundo. Você sabe que hoje a maior causa-morte nossa nem é a COVID, nem for, não são as guerras, nosso maior número de mortes são por enfermidades crônicas não transmissíveis, conhecidas como diabetes, doenças cardiopatológicas, enfermidades cardiovasculares, geradas por obesidade, por sobrepeso, por problemas diversos nos rins, diversos no fígado, enfim, essas enfermidades crônicas não transmissíveis são a maior causa-morte e a maioria delas são promovidas, geridas, gestadas, ocasionadas pela má alimentação. Por isso que é muito importante a gente discutir isso que nós estamos falando aqui, da biodiversidade, da cultura alimentar, de fazer um mercado que traga esses alimentos novos para nós. Ontem até o Paulo me mostrou uma reportagem dizendo que no futuro nós vamos ter que usar de alguns alimentos que hoje não existem ou que hoje não fazem parte do nosso cardápio. Dependendo do processo que nós vamos viver, nós venhamos a viver, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, novos produtos vão chegar. Então, é importante a gente estar atento para essa biodiversidade. Além de tudo isso que eu disse, que é de fortalecer a segurança alimentar de todos nós, porque todos nós temos direito a buscar uma segurança alimentar adequada para que a gente produza, para que a gente seja cidadão, para que a gente estude, para que a gente trabalhe, para que a gente possa opinar, para que a gente possa ir para lá e para cá, viajar, andar, pegar o ônibus, tomar bicicleta, para que a gente tenha tudo isso que é vida social, a gente precisa ter garantido nosso direito a uma segurança alimentar básica, não é? Como cidadão. E eu queria terminar já dizendo para você que tudo isso dialoga muitíssimo mesmo com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que as organizações das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, junto com todos os seus organismos, trabalham por isso. pelo fim da pobreza, pela fome zero, pelo bem-estar, pela qualidade da educação e pela igualdade de gênero, além de outros mais, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso aqui, os países assinaram esse pacto global de que todos vão tentar alcançar as metas para chegar a esses objetivos, e por que que a alimentação escolar é importante para todos eles, não é? Por tudo isso que eu disse, esse impacto na saúde, na nutrição, na educação, na fome, e, inclusive, nas questões relacionadas a gênero. A FAO trabalha com quatro grandes eixos, hoje a gente chama de Forbatters, que são melhorias, melhorias da produção, da nutrição, do ambiente e da qualidade de vida, e que a alimentação escolar, assim como a gastronomia sustentável, dialoga super bem com tudo isso aí, e nos faz pensar que todo o nosso trabalho, tudo que a gente vem fazendo com os países, vem gerando uma metodologia chamada Escolas Sustentáveis, que vai, coloca esses seis componentes dentro de mais de 23 mil escolas, com mais de 9.350 famílias, com mais de 1.6 milhões de estudantes, mais de 250 mil hortas, a gente vem dialogando diretamente sobre tudo isso aqui com esses 21 países, e aqui são exemplos de como esses seis elementos impactaram, aqui era um local onde se preparava o alimento, a cozinha, e olha que essa estava muito boa, porque essa tinha teto, tinha piso, a gente tem casos de países, vários, principalmente na região de Mesoamérica, Honduras, El Salvador, Nicarágua, aquela linha ali, Guatemala, de países que não tinham nenhuma cozinha para fazer, e por meio desse projeto, dessa cooperação, dessa metodologia, a gente vem impulsando aí as transformações, levando a agricultura familiar como uma política exportação do Brasil, VIP, TOC, exportação para eles, para garantir essa alimentação saudável, melhorando a infraestrutura, olha a diferença dessa cozinha para essa outra, isso aqui é em El Salvador, a gente vem usando os espaços antes, tomados por mato, para transformar em regiões de plantio chamado Hortas Escolares Pedagógicas, que além de serem mágicas, isso aqui é engranado, além de serem mágicas, em todos os seus aspectos, ainda permite que os estudantes também comam melhor e aproveitem esses alimentos plantados por eles na alimentação escolar. Aqui a gente mostra a experiência de intercâmbio de conhecimento, a gente traz as pessoas aqui para o Brasil, mostra para elas como é que a gente faz aqui no PNAE, então a gente elege os municípios, traz as pessoas, contrata a tradução, contrata o transporte, leva o povo para lá, traz o povo para cá e vai dialogando sobre essa política, de que eles levam essa experiência ao vivo e em cores para os seus países. Aqui foi a última missão que a gente fez antes da pandemia aqui no Brasil e, além disso, a gente promove muitos cursos, na pandemia foram promovidos seis cursos online, cursos grandes e tem também os presenciais que a gente sempre leva para lá, traz para cá gente para que desenvolva capacidades e, por último, comentar com vocês que a gente montou uma gestão da rede de alimentação escolar sustentável para difundir experiências, conhecimentos e informações. Essa plataforma, Suzana, ela está em português, espanhol e inglês e, em breve, também estará em francês, porque nós queremos alcançar países como Haiti e outras fronteiras aí do seu idioma. Quem sabe a gente vai até pedir um help aí de vez em quando, porque nenhum de nós fala francês e a nossa, não foi por acaso que nós nos unimos aqui, né, nesse diálogo, quem sabe seja por aí. E a plataforma existe, é essa aqui, www.redebrice.org, vocês podem conhecer mais sobre tudo isso que eu disse aqui, à vontade, podem viajar lá nesse trabalho e dizer para vocês que tudo isso que nós fazemos aqui, tudo que nós trabalhamos é para garantir que as pessoas tenham dentro da escola o direito de comer bem, comer saudável, entendendo o que come, por que come, de onde come, comprando da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, absorvendo a regionalidade e a biodiversidade dos alimentos e tudo isso que a gente faz é para garantir esse sorriso aí que está dessa mocinha aí de vermelho aqui, é para garantir esse sorriso, garantir aprendizagem, melhores condições de saúde, melhores condições de vida para homens e mulheres e todas as pessoas de todo o planeta. Então, nós agradecemos aqui, uma vez mais, eu reitero o nosso agradecimento ao FNDE, à ABC, que são as agências diretamente vinculadas ao governo brasileiro que atuam e que se deslocam, que vão e que se entregam completamente para fomentar essa política em outros países e eu deixo aqui também o nosso website e temos também um Twitter da FAO Brasil Cooperation que é esse, FAO Brasil Coop e o link aqui da plataforma que vocês podem entrar e a gente pode dialogar quando quiserem sobre esse tempo, tá bem? Um abraço grande e merci. Merci beaucoup, muito obrigada Najla por essa apresentação desses projetos muito inspiradores, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, aliás, temos uma série de comentários e de perguntas aqui no chat, eu vou começar pelos comentários. Um comentário que diz que o PNAE atende a todos os estudantes das escolas públicas do Brasil, o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, outro comentário que diz que a alimentação escolar no Brasil tem cardápio balanceado, inclusive com produtos frescos da agricultura familiar e é diretamente ligado àquilo que você apresentou, a Vanilda também comentou realmente a alimentação nas escolas públicas evoluiu muito, me lembro que no início dos anos 80 eram servidas algumas bolachas água e sal ou uma paçoquinha ou uma sopa de feijão com macarrão ou macarrão, aquilo que você falou que não é apenas dar leite e pão, se trata realmente de uma refeição, de uma alimentação balanceada. Temos uma participante de República Dominicana que escreveu Buenas Tardes desde República Dominicana e temos também um comentário que diz e ficávamos felicíssimos quando era sopa de feijão ou macarrão. Temos outro comentário da Amanda que diz de fato eu como usuária da escola pública desde a infância e hoje com meu filho percebo muita melhora, inclusive a participação efetiva de nutricionistas é muito importante. E finalmente o último comentário que diz da Miriam que diz inclusive os estudantes da educação de jovens e adultos participam do programa de alimentação escolar auxiliando na permanência de muitos trabalhadores na escola. Agora temos uma perguntinha no chat da Vanilda também que gostaria de saber eu estou voltando aqui na primeira pergunta que tipos de escolas aderem ao programa e como elas aderem ao programa. Na verdade como eu disse é uma política nacional Vanilda todas as escolas devem aderir ao programa porque fazem parte do sistema nacional de educação não é? Sistema Nacional de Educação Pública então não é uma questão de adesão é uma questão de execução de uma política nacional o FNDR passa o recurso per capita ou seja é por cabeça do estudante é pelo número de estudantes de cada município a Secretaria Municipal de Educação então no Estado a mesma coisa esse recurso ele é repassado e é um regime uma política para dizer desenvolvido em regime colaborativo ou seja o FNDE como órgão nacional repassa a Prefeitura e a Prefeitura também tem uma participação muito importante na execução da política é ela que contrata a cozinheira é ela que faz as compras é ela que distribui nas escolas é ela que fomenta todo esse movimento interno municipal e é ela que conta dos agricultores familiares e muito com o apoio dos nossos nutricionistas que são como alguém comentou aí simplesmente essenciais nos países onde nós não temos nutricionistas nós temos dificuldades de chegar a um menu adequado saudável que no Brasil inclusive vou fazer um parêntese atende até aos celíacos aos que tem intolerância à lactose e as várias especificidades patológicas que existem relacionadas ao movimento então para tudo isso a gente tem que ter profissional qualificado e um profissional que eu valoro muito na política nacional é o nutricionista com sua capacidade de além de fazer a orientação para esses cardápios também é quem muitas vezes movimenta a chamada pública para a agricultura familiar é quem define o que vai ser comprado que tomate quantos quilos e etc qual é a qualidade de tomate qual é o tamanho qualquer tomate serve entende então tem todo um trabalho aí que é esse campo nutricional no Brasil que graças ao Conselho Federal de Nutrição a todo um trabalho do FNDE vem mantendo às vezes mais de uma nutricionista no município dependendo do município então é uma riqueza para nós Obrigada Nájula pelas respostas temos uma pergunta da Cristine que é com o corte eventual do valor de repasse do ICMS que financia essas atividades o que acontecerá com o fim do ICMS que financia essas atividades olha vamos pensar primeiro o recurso é nacional ele é do tesouro ele vem do FNDE é um recurso per capita indicado para os estados e municípios exclusivamente para a compra de produtos alimentícios não é para pagar ninguém não é para comprar nada que não seja alimento esse recurso ele é mantido porque ele é parte da política pública legalmente institucionalizada já vem dentro dos recursos prévios do ano dentro das lojas ele já é um recurso previsto dentro de um determinado censo escolar de cada ano que é feito que prevê o número de estudantes então isso é um recurso garantido agora quando eu vejo vocês preocupada com a questão são também as contribuições que vem da prefeitura e dos estados e que tem a ver com os impostos que eles arrecadam para garantir isso eu tenho preocupações como você com relação a algumas coisas não quero aqui antecipar nada e nem inferir sobre o que pode acontecer mas eu sei que é muito importante que os gestores estaduais e municipais tenham bastante leitura da importância do Programa Internacional de Alimentação Escolar na hora das suas prioridades de despesa isso eu acho que faz toda a diferença existem municípios que compram 100% da agricultura familiar existem 50% 30% e existe município que ainda não compra e não compra porque são vários elementos mas um dos elementos que a gente destaca como promotores dessa compra é a vontade política de manter um determinado padrão de alimento dentro da escola e aí o que eu chamo a atenção é para isso que independente para mim dos debates econômicos etc existe um elemento muito importante que é a deliberação a compreensão a consciência desse gestor a respeito da qualidade e da importância desse programa eu diria para você que é muito importante a sensibilização para que a gente supere qualquer obstáculo que a gente venha a ter obrigada vamos para uma última pergunta que eu acho que era uma pergunta da Amanda que diz vocês fizeram algum tipo de ação quando propuseram trocar alimentação escolar por cereais que ficou conhecida como ração humana olha o FNDE que eu conheço nunca fez essa proposta eu já ouvi falar disso em algumas prefeituras não é e aí é uma questão assim que eu quero te falar é que como uma política nacional ela é enfrenta desafios imensos inclusive a gestão nós temos 5.570 municípios São Paulo é um desses 5.570 temos mais outros tantos temos vários estados e lamentavelmente por um lado mas beneficiosamente por outro existe a autonomia da gestão na hora da definição dos cargados então existe uma normativa nacional que diz que não pode ter ultrapassar tanto de açúcar tanto de sal tanto de óleo hoje por exemplo essa normativa diz que não deve ter introdução de açúcar de 0 a 3 anos é uma normativa nacional agora na hora da execução no nível estadual e municipal a gestão é do gestor maior no caso é o prefeito e é o governador e que tem suas secretarias estaduais de educação e municipais de educação para fazer essa gestão nós eu vou falar aqui agora pensando no âmbito nacional a gente sempre sugere um diálogo de muita transparência de definição de cardápios o mais variado e regional possível com comida de verdade com comida fresca saudável todos os dias preferencialmente feitas nas escolas ou entregues de maneira quente para os estudantes enfim tem toda uma linha uma abordagem que a gente defende como sendo o top da alimentação escolar mas para o bem para o mal como eu disse a gestão é compartilhada e existe autonomia política desde a constituição de 1988 que descentralizou os poderes e eu acho isso ótimo e para mim a descentralização é uma das marcas mais positivas da política de alimentação escolar porém como toda toda moeda de cara e coroa toda moeda tem duas faces um lado é que quando ela se bate numa gestão que não não releva não vê a política como sendo uma política nessa nessa transversalidade toda que eu estou comentando aqui podem ocorrer esses deslizes e aí quererem inserir ultraprocessados e carnes e etc e etc e cereais e etc dentro da alimentação escolar existe Obrigada Najla mas realmente foi importante e muito interessante muito inspirador ouvir você hoje à noite sobre esse tema que às vezes não é conhecido toda essa política todos esses projetos que são instaurados implementados aqui no Brasil e fora do Brasil eu acho que você você mostrou a que ponto esses esses projetos são muito completos eles contemplam a limitação mas não só a educação a alimentação a sustentabilidade os treinamentos que vocês dão esse lado de socialização também a implementação de hortas orgânicas nas escolas o que realmente demonstra uma uma vontade de olhar para o futuro não somente para o presente como você falou inclusive você falou de três temas que eu achei interessante você falou do companheirismo do pão falou do desperdício e do orgânico que são três temas que vamos abordar nos próximos nos nossos três ateliês pedagógicos linguísticos vão ser ateliês em francês um que vai tratar sobre o tema da arte do pão um que vai tratar de como evitar o desperdício e um outro que vai tratar do orgânico na França de como é feito como é tratado como se implementa o orgânico na França então vai ser ateliê em francês para quem já tem um nível um pouco intermediário nível B1 de língua francesa ainda tem inscrição aberta o link foi colocado no chat aqui do do YouTube e já que você me jogou uma em percha a gente fala em francês um gancho eu acho em português eu vou aproveitar o gancho e colocar a Aliança Francesa de São Paulo à disposição para ajudar naquilo que for possível como você indicou no tema de tradução do site para o francês porque realmente temos também outros países francófonos aqui dentro do continente latino-americano no Caribe e e simplesmente eu tenho uma última pergunta também a lhe fazer sobre a questão dos treinamentos se tivermos pessoas interessadas em serem treinadas nessa parte toda de implementação de projeto que não faça parte de escola pública aqui dentro do Brasil essas pessoas essas escolas podem entrar em contato com vocês para fazer parte desses treinamentos esse é um trabalho da cooperação brasileira feita para os países então a gente não desenvolve cursos aqui dentro do Brasil porém o que eu posso dizer é que cada município cada estado de modo muito geral tem uma política de desenvolvimento de capacidades de pessoas formação de pessoas bem grande bem atraente bem interessante eu sugiro que vocês busquem os coordenadores de alimentação escolar municipais e estaduais vejam que cursos existem conheçam as páginas que tratam do programa de alimentação escolar de cada município de cada estado e busquem lá caminhos dentro da plataforma RAIS nós temos vários cursos que nós oferecemos são videoaulas materiais só que eles estão em espanhol e inglês porém estão disponíveis entrem lá na plataforma na parte de curso e capacitações tem muito texto e vocês aí como são amantes de outro idioma devem ser também deve ter muita gente poliglota por aí pode dar uma olhada lá e se aproveitar é pra vocês é livre é aberto e no que seja transgente ao nacional eu sugiro buscar a gestora a secretaria gestora do programa aqui do seu espaço geográfico aí tenho certeza que você vai encontrar materiais só um comentário também antes a gente o Brasil tem uma outra inovação que é um trabalho vinculado com as universidades chama secane c-e-c-a-n-e secane centro de colaborador de nutrição do escolar secane são 19 secanes hoje se não me equivoco então cada depois vocês podem buscar o secane do seu estado ele produz muita coisa sobre alimentação escolar na internet tem muito material tem guia tem o passo a passo da agricultura familiar tem a resolução 6 que pra mim só ela por si só já é um guia conheçam mais do guia alimentar brasileiro que também é um material riquíssimo também top de exportação é coisa que todo mundo quer conhecer e é isso vão buscando mesmo e na internet tem muita disponibilidade eu acho que vocês vão conseguir sim fazer e no mais quando for escola escola pública é buscar mesmo uma secretaria gestora da alimentação escolar pra cada vez mais desenvolver ações de melhoria dessa política tá bem? Perfeito muito obrigada Najla pela participação pelas informações agradeço também a todas e todos que estiveram com a gente hoje e que vão poder ainda visionar esse vídeo no canal youtube da aliança francesa do Brasil muito boa noite e abiantou abiantou eu que agradeço merci beaucoup e conto com vocês aí pro próximo futuro que a gente tem na página ali em francês tá bem? inclusive pra difusão tá? um beijo grande comam bem comam saudável comam sustentável bon appétit merci tchau 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 tchau